Visitar um museu é fazer um passeio pela história, memória e cultura de um lugar. E para que os museus cumpram essa função, foi regulamentado hoje o chamado Estatuto dos Museus. A partir de agora, o Instituto Brasileiro de Museus do Ibram vai orientar quem administra os mais de 3 mil museus do país para melhorar a gestão e incentivar o público a ter acesso a acervos e obras históricas. Preservar o patrimônio cultural que está dentro dos museus e até mesmo aquele que pode vir a fazer parte deles e garantir que esses museus possam cumprir a função de guardiões dos bens culturais e históricos brasileiros. Esse é o objetivo do decreto que foi publicado nesta sexta-feira para regulamentar o Estatuto dos Museus. Hoje o Brasil tem 3.300 museus e com o objetivo de preservar o patrimônio cultural dessas instituições, o decreto determina uma série de normas para o setor, como, por exemplo, o registro de museus. Com essa regra, museus públicos e particulares terão que passar informações sobre acervo e condições para o Instituto Brasileiro de Museus, o Ibram, facilitando a construção e avaliação de políticas públicas. A norma também formaliza os processos de criação, fusão ou extinção das instituições. No decreto, há outras ações previstas. A partir do decreto, por exemplo, nós podemos declarar um bem ou uma coleção passíveis de musealização. Isso é um instrumento importante para o Ibram na proteção do patrimônio museológico brasileiro, na defesa dos nossos museus e das coleções. Nós não iremos impedir um colecionador de vender os seus bens, mas ele tem que fazer a comunicação dessa venda, tem que haver uma informação, o bem tem que permanecer dentro do território nacional e tudo isso protege, então, um patrimônio que é de todos. O decreto também determina que os museus desenvolvam a acessibilidade em suas sedes, inclusive prevendo adaptações aos espaços físicos e o atendimento a todos os públicos. Vamos estimular o surgimento de novas instituições, porque o museu é um centro de memória, é um espaço de cultura, é um local em que se trabalha educação e inserção social. O museu, hoje, cumpre um papel fundamental na vida social e cultural de todos os estados brasileiros, de todos os nossos municípios. Legenda Adriana Zanotto